Bom, família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Então vamos fazer um acordo aqui, ó Se você me bater 15 mil likes, eu faço um episódio especial de meia hora Procurando o filho do Boruto Então, vamos bater essa meta Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece Pra eles se inscreverem no canal E também que você já é inscrito, ativa o sininho aí embaixo, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá também que é muito importante, beleza? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, eu já acordei Ai, eu preciso ver o que aqueles caras fizeram na vila ontem Eu não consegui nem achar meu filho ontem Será que eles levaram meu filho, alguma coisa do tipo? Tá, tá, eu tenho que me arrumar e ir lá pra... Ai, tio Sass, por que tem que entrar por aqui? E sempre, sempre tem que entrar por essa janela Eu já falei que seu pai não trocou aquela escada Então é muito difícil eu subir por lá E é muito urgente Tira esse óculos pra falar comigo Que eu não consigo te levar a sério com esse óculos O quê? Eu só tava testando Porque você... Vai que é espionagem, né? Tá, tudo bem Ó, Boruto, negócio é o seguinte Eu tenho que explicar uma coisa muito importante pra você Eu tô muito triste Ah, a gente tinha conseguido... Ai... Eu já... Ponte, lembra... Você lembra ontem que teve aquela batalha? Sim, eu lembro e eu perdi pra eles Eu não podia ter perdido Eu não podia ter perdido Então, Boruto Depois que a gente foi... Dessa batalha Depois que eu derrotei A gente foi procurar o Saruto logo em seguida, né? Eles levaram ele E o Saruto não estava mais lá Vocês procuraram em todo lugar da vila? Sim, em todos os lugares A gente foi agora de manhã procurar em tudo que é lugar E não tava mais Ai, meu Deus do céu Eu vou acabar com eles Boruto Eu não consegui derrotar eles Eram muitos Eram o Orochimaru, o Kawaki É o clone do meu filho Alguns Etsus Boruto O que foi? O Kawaki disse em algum lugar a Medilia? Não, a gente teve... Não, não disse Mas ele deve ter algum esconderijo Eu não sei Algum esconderijo do Orochimaru Alguma coisa... Algum lugar eles estão com o meu filho E agora? O que a gente vai fazer? E agora? E agora? Tá percebendo que eles se juntaram, né? Sim E eu e você não tá conseguindo derrotar E meu pai não pode sair da vila Mas eu tenho uma ideia de quem pode ajudar a gente Quem? Ai, vai parecer até meio louco isso Mas... O Mitsuki de Sasuke O filho do Orochimaru Aquela besta Não, tio Sasuke Ele gosta muito de mim Muito mesmo E ele é meu amigo Desde quando eu era pequenininho, tio Sasuke Ai, eu não consigo confiar naquele moleque Eu não consigo Eu olho pra ele Parece que eu tô olhando pro Orochimaru Ah, aquela cobra Você esquece que ele é o único... Única invenção do Orochimaru Que não ficou do lado dele, né? Ai, eu sei Mas se for um plano do Orochimaru Ou esse Mitsuki Não, eu confio no Mitsuki, Sasuke Ele é um ninja muito forte também Ah, mas eu tô nervoso Calma, tio Sasuke Calma, calma A gente tem que confiar nele agora Tá, ele deve estar chegando Já eu marquei de conversar com ele agora Onde que ele deve estar? Você já marcou pra ele vir aqui? Sim, eu conversei com ele ontem Cadê ele? Boruto Cadê ele? Eu tô ouvindo a voz dele já Cadê ele? Tô ouvindo Mitsuki Boruto Ele tá aqui na porta Ai, aqui Ai, eu falei que ele viria, tio Sasuke Eu falei que ele viria Mitsuki, eu tô preparado Qualquer coisa, hein Ah, eu não quero fazer mal a ninguém Ai, Mitsuki Eu tenho que conversar com você Sim, diz aí, Naruto Boruto Ai, você tá confundindo eu com meu pai, né? Ai, meu Deus do céu Só porque ele é o Hokage Tá É que você sabe Que você me lembra muito Todo mundo fala Que você lembra muito ele Ai, tá Tudo bem Seguinte, Mitsuki Você sabe que eu tive um filho Com uma sarada, né? Sim, sim, sei Você até me zoou Quando eu tava namorando E tudo mais Mas tá Eu preciso falar com você Que Seu pai se juntou com o Kawaki Com o clã do Totsuki E ele sequestrou o meu filho Não Não pode ser verdade Sequestraram o seu filho, Boruto Sim Seu pai sequestrou o meu filho Você tem noção disso? O meu filho Tá vendo, Boruto Eu certeza que você vai ser o plano Olha pra mim, Boruto Olha pra mim Ele deve estar fazendo alguma coisa com isso Eu tenho certeza disso Não, muito fácil Eu conheço o Mitsuki Desde quando a gente era pequenininho Ai, ele não Boruto, então Você tá falando pra mim Escolher entre Você ou meu pai? Basicamente isso Eu preciso muito da sua ajuda Ele pegou o meu filho, Mitsuki Se ele ficar com o meu filho Você sabe que seu pai é do mal Ai, eu sei Eu tenho muita coisa pra te falar, Boruto Então uma das coisas é que Sim, eu sempre vou estar do seu lado Você sabe que a gente Somos grandes amigos E tem outra coisa que eu preciso falar pra você Que outra coisa? Eu dominei o modo senin igual você O modo senin da energia natural? Você dominou Exatamente Eu falei pra você Disse que ele é muito forte Que ele vai ajudar a gente Eu vou mostrar pra vocês Ai, tá bom Você vai mostrar Caramba Meu Deus Eu tô sentindo o chakra dele Shidori Mitsuki, é você mesmo? Sim, sou eu, Boruto Eu tô muito mais forte do que antes Você não tem noção o quanto eu treinei Você não vai trair a gente mesmo, né? Claro que não Eu nunca trairia o Boruto Eu falei pra você Disse que ele é meu amigo Disse que pode confiar nele Muito bem Eu vou procurar alguma coisa por aí Vou ver se o Saruto não apareceu em algum lugar Tá bom, então Eu vou ficar com o Mitsuki, tá bom? Tá Mitsuki A gente era meio que a equipe no colégio Eu tava pensando em chamar a sala também pra ajudar a gente O que você acha? Ah, eu vou esquecer Eu ia chamar a sua namoradinha de colégio Mitsuki, ela é uma Uchiha Ela consegue o Susanoo Ah, tudo bem Mas eu não sei se é uma boa ideia Por quê? Ah, envolver mais pessoas nisso Eu não sei Não é bom É meu pai E mesmo ele sendo uma pessoa do jeito que ele é Ele ainda é meu pai Ai, mas Você vai ter coragem de derrotar ele? Claro que vou Mas quanto menos A honra do meu pai preferido é melhor Ah, o que que é isso? O que que é isso? É o tio Sasuke Moruto É o tio Sasuke Vamos, vamos, Mitsuki Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O que que é acontecendo, tio Sasuke? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É o Orochimaru e o Saruto clone É o seu pai É o seu pai, Mitsuki Tá preparado É o seu pai Meu pai tá ali Sim Ai, droga Droga Não é tão fácil Mas Vamos lá Ai, vamos Então Você viu que o seu filho Tá com a gente agora, Orochimaru Nossa, é um monstro A sua criação tá com a gente agora, Orochimaru Calma Por que você fez isso, pai? Não precisava Mitsuki, então você está do lado deles agora Ele está do meu lado agora, Orochimaru Agora você vai ver que ele é que manda nisso E você vai devolver o meu filho Nem que seja a última coisa Devolva Devolve O meu filho Ele é Sharingan Mitsuki, usa a sua força inteira contra eles Eu tô usando, mas meu pai continua sendo muito forte Ai, eu acho que ele não tá usando a força toda contra ele Mitsuki, vai, não adianta Ele é seu Mesmo sendo seu pai Ele 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 vai querer te matar também Todos que são meus inimigos Eu mato Você não vai matar o Mitsuki Ele é meu amigo E não sei se ele vai devolver o meu filho também Lógico que eu não vou devolver Vai devolver o meu filho sim Razanha Esse cara tá me irritando Tchusatsu, você não tá conseguindo derrotar ele? Ah, eu tô tentando Não consigo Parece que ele tá Ele também tá usando o modo seninho O Orochimaru O Orochimaru Ai, é verdade Ele também tá muito mais forte do que antes Ai, meu Deus do céu Esqueço que ele é o pai do Mitsuki Pai não, né? A criação Tá, eu preciso usar a força total contra ele Pera aí Eu vou ter que usar isso Ah, vocês vão querer me derrotar então Eu tô aqui contra o meu filho O clone do meu filho, Tchusatsu Eu não tô conseguindo derrotar ele Eu tô quase acabando com o meu pai Eu tô vendo que ele tá muito cansado Beleza, beleza Beleza O clone do meu filho já foi Agora falta o seu pai, Mitsuki Agora falta o seu pai Ah, não Vocês acham que vão conseguir me derrotar? Eu vou conseguir te derrotar Razenga Agora é a nova geração Ah, vai lá Eu tô voltando agora A gente derrotou já, Tchusatsu Ah, já derrotaram A gente derrotou O Mitsuki tá muito mais forte Ah, agora que eu ia trazer meu Susano Isso é muito difícil pra mim Vocês não têm ideia Não, mas... Mas você viu que ele tirasse a cor mesmo assim, Mitsuki Mas ele continua sendo meu pai Ai, você não pode pensar assim Senão a gente nunca vai trazer meu filho de volta Mitsuki é meu filho Ah, tudo bem, tudo bem Fica tranquilo A gente vai trazer seu filho Vai trazer Ai, mas eu precisava saber aonde que ele tá Você não tem nem ideia onde ele pode tá, Mitsuki Boruto Eu tenho uma ideia assim Basicamente, meu pai tem uma base secreta Que ninguém sabe onde é Mas, por sorte, eu sei onde fica Sério? Sim, eu sei Mas é meio longe Mas você acha que meu filho pode tá lá? Ah, é bem provável Ele não deixa quase ninguém naquela base secreta Nossa, então vamos pra lá Vamos pra lá, tio Sasuke Vamos, lógico que eu vou Mas a gente tem que tomar cuidado lá Porque vai tá Kawaki Vai tá Otsutsuki Vai tá Zetsu E vai tá o pai dele lá, tio Sasuke A gente tem que tomar muito cuidado Não importa Eu vou usar todo o meu poder contra ele Mas... Tio Sasuke Você não sabe algum selamento Pra gente selar esse Herotimaru? Sei lá, Herotimaru De uma vez por todas Verdade Vamos, então O que você se importaria? Se ele selasse seu pai pra sempre Ah, não tem outra maneira Mais fácil de resolver isso Eu me importaria Mas faço o que for preciso Então eu vou pegar as relíquias lá do Do... Do carinha lá que recela as coisas E eu já volto Tudo bem? Então vamos indo Vai, Metsuki Tudo bem, vamos Vamos, Boruto Ai, eu preciso pegar meu filho de volta Nem que seja a última coisa que eu faça Isso E... Um... Os...